Bala bola de fombo, lendo batendo gols Eu lembro, você fica comigo Eu tô numa marca de 20 gols Com ele é o artilheiro Aê, 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 aê Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista Pode me chamar de Batista Boa tarde pra você Tá aqui o Marcão, Marcão é o nosso cinegrafista E ele tá me entregando aqui Aí ó, ele não fala, mas ele escreve É, ele voltou, tá aí, assinado o Marcão E trouxe a medalha, aí ó, tá vendo? É, esse é o Marcão, tá aí a medalha no peito Parabéns, hein Marcão? Grande esportista O dedo dele se fosse proctologista, tava desempregado Olha, está aqui Carlos Henrique, o bate pesado Tá, rouba, CH, bate pesado Tá agitado o negócio aqui hoje, hein? Valdemir Gomes, o da palavra fácil De Tiger Man, o tigrão Deixa eu ver o dedo, Marcão Pô, o dedo na frente da lenda Olha só Olha, já nós vamos destacar aqui a rotada no final de semana Se você é daqueles que gostam de receber os seus amigos e família Pra assistir aquele jogão Mas anda sentindo vergonha porque a sua sala está horrível, meu compadre É o seguinte, a gente dá um jeitão aí pra você, entendeu? É a promoção jogo aberto na sua casa com a Marabras É o seguinte, ó, você tem que mandar uma foto da sua sala Em dia de jogo junto aí com a sua galera Pra facebook.com.br bandcampinas e responder Por que você quer renovar a sua sala? Quem for o mais criativo leva um jogo de sala completo Com sofá, rack e mesa de centro novinhos da Marabras Participe e fique bem na foto Lojas Marabras, preço menor, ninguém paga A Ponte enfrentou o Fluminense, placar de 1x1 Domingo de futebol no Majestoso Dia de segurar o atual campeão brasileiro Ou melhor, dia de dar trabalho ao campeão brasileiro É o que a Ponte faz no início Mas em alguns momentos o último passe não sai com qualidade O Fluminense vai se encontrando em campo E a bola de gum passa perto Na melhor chance da macaca no primeiro tempo Regis prefere a força e erra Aí Rafael Sobis de um lado E Chiquinho do outro Deixam os goleiros imóveis nas cobranças de falta Já no final da etapa inicial Chiquinho se precipita e derruba Igor Julião na área Pênalti cobrado por Fred E defendido por Roberto O goleiro ainda salva mais uma A cabeçada queima a roupa de Carlinhos O problema é que no início do segundo tempo Roberto não consegue salvar a pele da defesa Que para até gum abrir o placar A macaca tenta a reação na falta cobrada por Adrianinho Só que os lances mais produtivos são do Fluminense Gum quase faz outro de cabeça Quando faltavam cinco minutos para acabar Alemão encontra William na pequena área E o artilheiro empata Faltou algo mais para os alvinegros buscarem a virada Ponte Preta 1, Fluminense 1 A Ponte Preta completa o segundo jogo sem vencer no Brasileirão Pior que isso, o aproveitamento em casa anda longe do ideal Em seis partidas foram três derrotas, dois empates e apenas uma vitória Os 11 pontos somados até agora Fazem a macaca continuar nas últimas posições do Nacional As dificuldades de formar ponto Está bem acentuada Nós tivemos um início do campeonato muito ruim Estamos tentando buscar Temos um jogo a menos? Temos Mas não dá para contar com isso Nós temos que tratar de resolver o nosso problema jogando Daqui a pouco nós vamos debater essa partida O Instituto Cultural Carlos Freires 44 anos de história em Campinas Começa neste mês de agosto O curso de jornalismo esportivo Com corpo docente formado por grandes profissionais Oferece base de formação, conhecimento e habilidades necessárias Para o desempenho da função Curso de jornalismo esportivo Atenção Aula inaugural no dia 15 de agosto E você poderá participar desta aula inaugural gratuitamente Basta ligar agora para fazer a inscrição 3342-5659 Ligue neste telefone 3342-5659 O telefone está aqui embaixo Tem que fazer a inscrição Eu estarei presente nesta aula inaugural Ministrando palestra E com a presença também do Breno Beretta Vai dar aula sobre Como fazer reportagem esportiva E também o Marco Sanluís Dia 15 de agosto Eu convido você Para participar neste dia Inteiramente grátis Para assistir a aula inaugural Não paga nada Mas tem que fazer a inscrição Ligue agora 3342-5659 Instituto Cultural Carlos Freires A origem A origem A origem do gol A origem do gol Pessoal que entrou em contato conosco Quero mandar aqui Para a família Penarel Walter Tatiane E o filhinho que tem 4 anos O Gabriel Penarel Que me imita Um abraço Vai para o Sandro Pascoal Esteve na cabine da Rádio Bandeirantes Lá no Majestoso E ele está mandando para a Sueli É a esposa dele Gugu Que é o filhinho Eles são lá do Santa Clara do Lago Vai para o pessoal da Secretaria de Esportes De Serra Negra Um grande abraço Vai para o Cláudio Espulverato Vai para o Dario Tessarinha Alô Dario Tessarinha Um abraço para você Vai para o Cazu Esquédulo E também para o Paulino Vai para o Jorginho Araújo Grande Jorginho Araújo Vai também para o Flávio Grande Flávio Vai para o Guina E também para a Amélia Que é lá do Vila É isso aí E tem mais origem aí, hein, Tenório Está no TP? Então Vem para cá, ô TP Corta para essa aqui Corta para 18 Corta para 18 Clayson Paulo, Roberto Eles são da Torcida Jovem Pronto, já li o TP Agora corta para 22 Vamos lá, atenção A origem, a origem A origem do gol Como é que o gol aconteceu? Tigrão Presta atenção porque a origem mostra tudo Olha aí Olha aqui Olha aqui Bola com o Jorginho E lançamento espetacular Alemão O remédio não está fazendo mais efeito William Pegou Olha que golaço, hein O remédio não está fazendo mais efeito O próprio treinador da ponte Diz que teve a impressão De que se o jogo demorasse mais dois dias Para terminar Que a ponte não faria o gol Mas ela achou uma jogada Muito bem construída Do Adrianinho curto Para o Giovani Que caminhou com a bola Meteu por elevação O Fluminense estava muito bem plantado Achou o alemão Que foi brilhante E preciso no cruzamento E o William teve uma chance Só esta E teve aproveitamento de 100% Olha, Adrianinho A ponte está sendo O Fluminense está postado Olha, você viu que o Adrianinho abriu os braços? Ninguém se apresentava Ninguém se apresentava Bola queimando os pés E o Giovani meteu um bolão Agora a precisão do cruzamento de canhota do alemão Que não é a forte Olha, tirando do zagueiro e pegando o William Cruzamento consciente Isso não é cruzamento Isso é um passe E o William que jogou com uma bola só Fez o gol Um jogo duríssimo Em que a ponte não foi bem E pode comemorar esse empate Porque a própria torcida até aquele momento 40 do segundo turno Olha, Tigrão, você fez um comentário importante ontem Na transmissão pela Rádio Bandeirantes Porque quando entrou o alemão Eu falei, olha, como é que fica taticamente? Porque o alemão também é centroavante O William é centroavante E por aquilo que vem jogando o Everton Santos Nada Absolutamente nada Teve mais uma oportunidade e fez nada Aí você falou É o seguinte O alemão não vai jogar de centroavante Porque tem habilidade para flutuar Ele vai cair para os lados E foi exatamente aquilo que aconteceu Então o alemão tem que jogar, caramba Ele tem que ter um lugar nesse time da ponte, não é isso? É, o problema é que o titular da posição Não é nem o Everton Santos É o Hildo Mas na ausência do Hildo Deveria ter sido escalado o alemão O que que pensou o Carpejani? Vou botar um cara teoricamente Veloz como o Hildo Ou com características de velocidade Para mutilar o mínimo possível Só que o Everton Santos não foi bem E o alemão, nesse lance aí Junto com o Giovani, junto com o William Ele acabou salvando o meio bicho Então vamos lá, C.H. Ajuda a nós aqui Dá uma olhada nesse lance Para você ver se Na sua opinião Se foi pênalti ou não A ponte reclamou uma barbaridade O árbitro não marcou Olha aí É o argentino que está aí O Brian Sarmento Para mim pênalti Atropelou, não é, Batista? Olha lá Põe o braço Mas não é o impacto do braço Não é o impulso do braço E se eu tranco por trás Ilegal Olha lá, pô Ah, foi pênalti, hein? Pênalti, pô E teve outro depois Com uma bola interceptada com a mão Pelo jogador do Fluminense Nessa mesma grande área Só que do lado oposto Teve outro Agora, é o seguinte A regra Ah, ele tinha que ter marcado Olha aí Olha lá Presta atenção onde está o juiz Aqui, ó No centro do vídeo Embaixo Marcou porque não quis Ele está bem colocado Porque quando o árbitro está mal colocado Fala, está com a visão em que... Ah, ali, ó Onde está ele ali, ó De amarelo e preto Pênalti besta, né, Batista? Visão privilegiada Não marcou porque ele não quis marcar O jogador está saindo da área com a bola Então teve esse E teve um outro de toque de mão Que se é na grande área da ponte Ele dá o pênalti Ele teria dado Então a ponte não fez uma grande partida Mas apesar disso Me ligou aqui o Edu Pinheiro Falando de Santo Apolinário Santo Apolinário Hoje é dia de Santo Apolinário Hoje é dia de Santo Apolinário Em 1951 a ponte ganhou de 3x1 Do Palmeiras campeão das 5 Coroas Um dos resultados mais expressivos da história da ponte Três gols de Isaldo Cinco de agosto Cinco de agosto do ano passado A ponte ganhou do Cruzeiro Lá na Arena Independência 2x1 Cinco de agosto de 80 Descerrada a placa De homenagem a Pedro Pinheiro Avô de Edu Pinheiro E ex-presidente da ponte Dando nome ao Salão Nobre Pedro Pinheiro Do estádio Moisés Lucarelli Cinco de agosto de 81 A ponte ganhou o primeiro turno Do Campeonato Paulista Foi para a final num derby Então parece que Santo Apolinário É o grande protetor Também do Roberto Volpato Que ontem Antecipando em um dia Pegou um pênalti do Fred O que não acontece a toda hora Pessoal Hoje é começo de semana E o Lelis Tratoria Serve um almoço executivo Com várias opções De entrada e prato principal Atenção, olha aí Inicia o prato Com um couvert composto De pão italiano Muscheta Sardela Berinjela frita Azeitona temperada E manteiga Entrada e prato principal Várias opções Para sua escolha Tudo isso Por apenas Sabe quanto, Tigrão? Sabe quanto, CH? Tudo isso que eu estou falando aqui Só 35 reais É barato, hein? E ainda tem uma cortesia do João Lelis Grande João Lelis Um delicioso café E estacionamento com manobrista Você chega para o seu carro Na porta do restaurante E não paga nada por isso Que é moleza Então vai lá no Lelis Lelis Tratoria No Cambuí, em Campinas Você vai nos encontrar lá Porque a gente frequenta a casa É isso aí Lelis Tratoria Nós vamos para um rápido intervalo E daqui a pouco Uma da tarde Tem Neto Lóquio Boca larga E depois do intervalo Bugre Na tela da Band Bandeirantes E aí AHAHAHAHAHAHAHAHA